Música Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar Orar pela vida da Luzia, pela sua irmã Isabel que está enferma E também pela Maria Aparecida, pela uma causa na justiça Pela Dolores, pelo seu relacionamento com essa pessoa E pela salvação e libertação dela também Nós vamos orar pela Luciana Ela é de Belém do Pará, por uma gravidez, ela está sentindo dores E pede ao Senhor que ele venha dar a ela uma gravidez tranquila E é interessante isso, Luciana, porque às vezes é como uma dorzinha, outro desconforto Mas se ela persistir, você vem então estar sempre em comunicação com a tua médica Tá bom? O teu médico, pra você estar bem, tá certo? Sempre conectada naquilo que você está sentindo Nós vamos orar com você, Luciana, e por você Orar pela Raquel Monteiro, pela restauração do seu casamento Pela vida do Maurício e pra toda a sua família A Raquel é de Imperatriz Maranhão Vamos orar também pela Carla Alessandra, de Belém do Pará Vamos orar para que o Senhor venha dar vitória na sua vida sentimental E também do Raimundo Leal E ela não conhece Ele não conhece o Senhor e precisa de cura e libertação Vamos orar por essa pessoa Vamos orar também pela família, que é a família da Aldeísa Eles perderam, de uma maneira muito trágica, o filho de Hugo Que foi morto, foi assassinado Nós vamos orar por essa família Ele é um jovem e devem com certeza estar muito consternados nesse momento Só o Espírito Santo para consolar A gente vai orar agora Para que ele venha tratar, consolar e confortar essa família Vamos orar também pela Rita de Cássia Por toda a sua família, vida financeira Libertação, cura, salvação Pela Leda Santos Por toda a sua família também Pela cura, pela libertação Por uma saúde física, espiritual E para o seu ministério Vamos orar também pela Brígida Sempre está ligada com a gente Deus te abençoe Porque sempre estamos aqui orando Intercedendo pelo grupo chamado Casa de Davi Nós vamos orar e continuaremos orando por vocês Raiz, aqui do bairro da Raiz A Ângela Santos pede pela sua família E da sua irmã Ayla E da sua filha Nós vamos orar por todos aqui mencionados Entender também que Deus é poderoso E Ele faz infinitamente mais Acima daquilo que nós estamos pedindo Você pede algo Deus quer fazer mais Conforme o poder dEle Que opera nas nossas vidas É o poder dEle E quer fazer mais Então vamos com fé chegar a Deus Se Ele está falando isso para a gente É porque Ele está dizendo Você está pedindo pouco Eu quero fazer mais E nossa fé tem que estar atuante Não em nós Mas nele Não no nosso merecimento Eu sou bonzinho, eu não sou, mereço, não mereço Não, ninguém é bom Quem é bom é Deus E Ele nos dá porque Ele é bom A misericórdia dEle Que faz isso tudo acontecer Estejamos cientes disso hoje Amém Senhor Jesus Nós te louvamos E te agradecemos Porque Tu és o nosso Deus Tu és um Deus poderoso Um Deus que age Quando o Teu povo clama Nós estamos aqui levantando um clamor Senhor Eu não estou só Tantas pessoas estão aqui orando Pai E nós apresentamos hoje Esta família indutada A família da aldeísa Senhor Em nome de Jesus Venha consolar os corações Venha confortar esta mãe Este pai Na perda deste filho Senhor Que é o Diogo Pai Venha consolar esta família Venha neste momento Estar Senhor Também Com a família Da Rita de Cássia Ó Senhor Venha trazer Transformação Libertação E salvação De igual modo Senhor Na família Pai Da Leda Santos Senhor Venha agir com poder Venha Senhor Da vitória Na família Da Ângela Santos A sua irmã Aila Senhor Na sua filha Nós oramos pela brígida Pai Pelo projeto Ministério Que Tu tens colocado Ali Senhor Grupo Que é O grupo De oração Chamado Casa de Davi Senhor Esteja com ele Esteja com a Dolores No relacionamento Que ela está aqui Lhe pedindo Solução E orientação Pai Em nome de Jesus Esteja com a Luciana Ali em Belém do Pará Nessa gravidez Toca nela Toca neste bebê Dê a ela saúde Dê a ela um bom momento Senhor Onde este bebê Irá nascer Com tranquilidade Pai Ajude a Tua filha Neste momento Pai Ajuda todos Que estão aqui Nossa irmã Ali Raquel Imperatriz Maranhão Raquel Monteiro Restaura a casa Dela Pai Restaura o casamento Dela O Maurício Senhor Restaura este homem Toda a família Nós oramos pela Carla Alessandra Em Belém do Pará Pela vida sentimental Dela Pelo Raimundo Que precisa Senhor Te conhecer Precisa de cura E libertação Nós oramos pela Maria Aparecida Aqui de Manaus Da Cidade Nova 2 Lute por ela Esta causa judicial Senhor Tu és Deus justo Que reia por ela Oh Senhor Nós apresentamos a Luzia Pai Que ora hoje Pela Sua irmã Isabel Que está doente Enferma Venha tocar na Isabel Senhor Venha tocar com poder Em cada pessoa Mencionada aqui Senhor Porque Tu tens poder Para fazer infinitamente mais Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós oramos Pai E Te pedimos Pai E Te agradecemos Amém 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 Louve a Deus Agradeça a Deus E Vamos nos render a Deus Nos render para que Esse fruto dele Seja bem Frutificado em nós E não só dentro Mas evidenciado Pelas nossas atitudes Hoje falamos sobre a bondade Que a bondade É a misericórdia de Deus A bondade dele Dentro de nós Que a evidência da bondade É ser misericordioso Com o próximo Ser compassivo Paciente Ser bom Com aquele que está ferido Que está Sabe, você está rindo E ele está chorando Desce lá Para o lugar que ele está Um pouco E sinta a dor dele Ser bondoso Ser benigno É isso que Jesus quer É isso que o mundo Precisa Quantas pessoas hoje Estão contemplando Fazer uma loucura E precisam de ouvir A Tua voz de bondade O Teu sorriso Pode mudar Muita coisa A Tua simples palavras Um simples gesto De bondade De benignidade Pode mudar O curso Da vida De uma pessoa Pense nisso Amém? Fique na paz Fique na graça E até nosso próximo programa Se Deus permitir Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim